Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quarta-feira. Tá chegando a hora, sabadão tem duelo contra o Coritiba, o que pode fazer o técnico Zé Ricardo? E vamos trazer também uma polêmica que surgiu aí no dia de hoje, que é sobre uma demissão no Valladolid B. O Júlio Batista, todo mundo lembra dele? Jogou aqui no Cruzeiro, era técnico lá do Valladolid B. E ele fez uma crítica forte, eu diria, depois do último jogo. Foi no final de semana e o Valladolid até anunciou a demissão do Júlio Batista e a chegada de um novo técnico. Eu consegui aqui o trecho da entrevista do Júlio Batista em que ele fez a crítica e vamos trazer aqui algumas informações importantes sobre isso. Claro que apurando da melhor forma possível para todos vocês que me acompanham aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que não é inscrito ainda no canal, faça a inscrição na sequência e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira e eu quero começar com esse assunto aí envolvendo o Valladolid. Porque isso repercutiu muito que o Júlio Batista foi demitido do Valladolid B. E na entrevista do último final de semana, ele falou sobre mudanças que ele acaba tendo que fazer na escalação, treina o time a semana e depois tem que fazer mudanças. Eu quero trazer aqui o trecho da entrevista, o próprio canal do Valladolid publicou e o Júlio Batista fala em espanhol, mas a gente vai traduzir aqui e vamos falar sobre este assunto. Também procurei o Júlio Batista, ainda não tive a resposta dele e também a parte do clube do Valladolid para a gente saber o que seria isso. Mas vamos lá, primeiro fala o Júlio Batista, a entrevista do último final de semana. E eu, como treinador, tenho que ensinar como os jovens têm que fazer comportamento estático em um iPad antes de um partido. Então, se já é difícil, se já é difícil, trabalhando, imagina que digo, que a culpa não é de os jovens, os jovens estão fazendo o que podem. Os que estão arriba e os que estão aqui abaixo. Mas também tem que entender que há jovens que, no final, baixam e não têm os minutos adequados e não têm esse minuto de competição. E com esse minuto de competição, se não o tem, não está bem para competir. Então, já a competição te exige estar no máximo nível e todas essas coisas, pois, te fazem ser um pior equipe. Eu, 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 eu tenho uma alineação em minha cabeça do equipamento que trabalha durante toda a semana. Mas, no final, há uma ordem de arriba que os jogadores que, no final, estão arriba, têm que jogar porque têm que detener de minutos para estar bem arriba, pois, não passa nada. Eu, como um trabalhador do clube, faço o que me pedem, mas, também, do outro lado, tem que olhar e tem que ver que está uma categoria profissional, o que estamos jogando. E se, no final, tratamos como qual, não é que não dá para competir com nenhum equipe, porque se você plantear as coisas já com os jogadores, fazendo o bem, e se pode competir porque os jogadores já vêm interpretando na semana tudo o que vai trabalhar e chega no último dia, se o tem que mudar, é delicado. Não me importa, mas é uma reflexão que, não só eu, mas todos os clubes deveríamos fazer, se essa é a direção que queremos que o Valladolid tenha que ter. Muito bem. Mais ou menos aí, o que está dizendo o Júlio Batista? Em um dos trechos, ele fala que, até a véspera daquela partida, ele não tinha escalação para o jogo. Que há uma ordem de cima sobre quais jogadores têm de jogar e ele, como trabalhador do clube, ele faz o que eles pedem. E ele falou que essa é uma reflexão que, não só ele, mas que todos no clube deveriam fazer, se essa é a direção que o Valladolid quer seguir. E que isso se nota na hora de competir e que, nesse momento, ele pensa que deveria mudar. O que eu entendi aí do Júlio Batista, e por isso que eu procurei o próprio Júlio para ele falar, O Júlio Batista, primeiro, ele está lá no Valladolid, eu acho que desde 2019, né? Então, não é um problema, ou isso que ele falou não vinha acontecendo. Ou se vinha, ele estava convivendo com isso já desde 2019. E o que eu quero saber do Júlio Batista? Por quê? Pelas palavras dele, o que que era essa, vamos dizer, interferência? A comissão técnica do Valladolid, o principal, hoje tem o Pessolano, né? Pega os jogadores da base. Por exemplo, isso acontece praticamente em quase todos os clubes, né? O jogador tem idade sub-20, ele treina ali no profissional, treina a semana, treinou, treinou, treinou. Aí tem jogo do sub-20. Aqui acontece muito, é jogo de campeonato brasileiro sub-20, Copa do Brasil sub-20. Pega o jogador, ele desce na véspera, ou às vezes nem isso, às vezes nem treina no sub-20. Vai para o jogo e atitular, e atitular. Isso acontece muito no futebol. Se estava acontecendo de uma maneira acentuada, aí as partes é que precisam explicar. Mas pelo que eu entendi é isso, ele fala de jogadores que treinam em cima, né? Aí no profissional, no time lá do Pessolano. Aí às vezes não vai ser aproveitado ali no jogo do final de semana. Ele desce e joga para ter minutagem. E isso é completamente normal, né? E isso é completamente normal. Repito, então vamos aguardar se o Júlio Batista responder. Eu vou trazer aqui o que ele diz sobre isso, né? Ah, estava acontecendo sempre. Enfim, é uma questão, claro, que não deixa de ser importante, né? Para a gente analisar e trazer todos os lados desta história. O fato é que ele deixou aí a equipe do Valladolid B. E repito também, o Júlio Batista está desde 2019 lá no Valladolid. E já era o Ronaldo, né? O Ronaldo que levou o Júlio Batista para lá. Então, assim que tiver mais clareza nessa questão. Mas, repito, isso de treinar no profissional, não treinar na base e descer só para jogar. Isso é uma prática que acontece muito aqui no futebol brasileiro, principalmente, né? Lá fora, pelo menos não acompanho também futebol de base para acompanhar. Então, só para a gente trazer tudo com a devida apuração e de uma maneira responsável para não sair falando isso e aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Quem que manda, né? Quem que faz essa interferência? Porque as coisas começam a ganhar uma proporção aí e a gente tem a responsabilidade aqui de buscar o que realmente acontece. Então, só para passar aí essa questão do Valladolid, Júlio Batista, a polêmica aí do dia. Vamos lá. Cruzeiro treinou na Toca da Raposa 2. Tem uma ótima notícia e tem informação também sobre o que pode fazer o técnico Zé Ricardo para o jogo de sábado. Mas, primeiro, eu quero dar um recado aqui, porque amanhã, na Realto, na Praça da Semiga, em Contagem, tem o lançamento, a apresentação nacional do novo Tiguan. Ele está de volta, hein? A partir das 7 horas da noite, você quer conhecer o carro? Passe lá, na Avenida Babita Camargos, 1242, Praça da Semiga, em Contagem. Amanhã estaremos lá para acompanhar a apresentação nacional do novo lançamento Tiguan. É um carro espetacular e você só encontra, você sabe, né? Lançamento chega primeiro na Realto, Praça da Semiga, em Contagem. Vamos lá. Cruzeiro treinou hoje com uma ótima notícia. O Kaique está liberado à disposição aí do Zé Ricardo para voltar a ser relacionado. Tem ainda quinta e sexta, dois dias. Garoto está muito bem. Pode voltar a ser opção. E o Zé Ricardo deve fazer mudança no time. Ele tem dois dias ainda para treinar. Acho que nesta quinta define o time do Cruzeiro. E vamos aguardar se será uma mudança ou se serão algumas mudanças. Mas a expectativa é de que realmente venha mudança no Cruzeiro, porque uma resposta precisa acontecer. E o Cruzeiro buscar os três pontos diante do Coritiba, sábado, na Vila Capanema, em Coritiba. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, pessoal!